Bom dia, só o ouro por aí O ouro na ronda tá meio cedo Tem batizado né Tem que organizar as carnes pra Passar pro cheiro verde Vou fazer Posso costelar aqui, também vou pôr um granito Hoje vou fazer um teste com ele aqui Ontem lá em casa eu fiz Ficou maravilhoso Olha aí que beleza gente Organizar aqui direitinho pra nós poder Vou passar aqui logo cedo aqui Só o ouro no almocinho Cheiro verde hoje Aqui ó, já pus o sal grosso A água Agora vou pôr o papel alumínio aqui Beleza Só o ouro aqui Esses costelinhos Papel alumínio arrumadinho Agora umas 4 horas de forno Aqui né Vai ficar bom mesmo Agora aqui eu tô assim O que a Mari mandou Tá aqui O bolo Só o ouro aqui ó Não sei se dá pra abrir aqui Pra não ver aqui né Isso aí eu tô curioso Olha aí, agora dá o acabamento nele né Eu penso Olha aí, maravilha Começando a montar Tô tendo o balão Maravilha Aqui eu tô em torresminha Aqui o Maravilha Tudo frutoso aqui né Maravilha 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 Aqui o escupinho maturata Trau de cunhinha Olha esse escupinho aqui Maravilha Sabe pelo verde hoje ó Vamos fazer o bobo Vamos pôr o azeitinho Colocar cebola, pimentão Depois de pás Vitando aí ó Beleza Os bolinhos de arroz Mandioca Só o ouro aqui ó Olha aqui ó Vou colocar a erva fina Mante churro, pimenta do reino Asafrão Coloral Tudo aqui ó Vou dar uma Estirada aqui ó Vamos repagar o camarão aqui Olha aí Corredinho Corredinho Tá aqui no dobro Olha aí Maravilha Vamos pôr Uma mandioquinha batida Aqui ó Cozinhar a mela aqui Maravilha Maravilha O leite de coco Maravilha Maravilha Agora aqui ó Torredinho Só o ouro Só o ouro Só o ouro Maravilha 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 Perfeição 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 Sal ouro Olha aí a mesa Olha lá O bolo da titia Os docinhos da titia Mariana Sal ouro Maravilha Maravilha Todo que está Ver Olha aí O fogãozinho antigo que eu tenho aqui Sempre mostrando aqui, né? Olha aqui, moedor de carne Uma balança Só o ouro As mesas Guardando vocês aqui No buffet Vou chegar aqui no buffet aqui Pra nós virar fazer aqui, mostrar pra vocês Olha aí Azeitoninha Alface com abacaxi Tomatinho, olha aí Beleza Cebola Lentilha Com ervilhazinha Beleza Branco, tropeiro Fiz um caldo, feijoada A boboa que eu fiz Não é cedo, né? Soteio milho, alpeciliano aí Chica doida Azeitoninha Maravilha, gente Só o ouro aqui, ó Aqui as costelas Já assou Já tava no meio de esquecer dessa costela Olha aí Maravilha Tinha Chegaram ontem Olha aí Que maravilha Só o ouro aí, ó Maravilha 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 Bom dia, Saúl, vou fazer um carreteirinho aqui. As linguicinhas para os netos, olha aí, aqui é só o sabor churrasco, a costela, o peito o ar feio, os beijinhos da asa, maravilha aqui, fritada, depois um pouquinho de água, aqui tem a cebola, um tomate congelado que a gente estava fazendo nas pizzas, vou usar tudo aqui, olha aí, maravilha. Olha aqui, coloquei uns temperos, perrocinas, safrão, um alhinho frito aqui, aí vamos esperando aí, vamos lá aqui, olha aí o arrozinho aí, feijãozinho preto. Bom dia, olha aqui, gravadinha, olha aqui, cebola, couro-flor, palmito, os palmitos estão saindo igual o ouro, repolhinho refogado, olha aí, feijão fradinho, mozinho branco, tropeiro, feijoada, o verceliano, coxiglione, franguinho caipira, batatinha sautê, olha o macarrão, macarrão, quiabo, olha o peixe, olha que beleza aqui, olha aqui, ó, bebecinha, coração, olha que beleza aqui, gente, ó, facetinha que chegou hoje, maravilhosa, olha aí, olha que foco bonito, olha aqui, os sanduvas, o carnes aberto, costela, só o ouro, essa não tem grafina, vamos experimentar agora, né? Tchau, tchau.